Essa imagem aqui Dá uma olhadinha nessa posição Estão vendo essa imagem? Essa aí é uma imagem de mate Conhecida como mate Anastasia É o nome desse mate E ele traz no livro várias imagens Posições de temas de mate Na posição final Porque o que ele defende? Que quando você conhece a imagem final É mais fácil de você chegar na resposta É como se você já tivesse um gabarito Mas você precisa fazer todas as contas Para bater a resposta Então quando você tem esse gabarito final Fica bem mais tranquilo de fazer o cálculo Por exemplo, vou abrir essa posição aqui Você quer uma partida do Lasker E aqui o adversário Cooperou bastante na partida Vocês vão ver Vocês vão ver que o adversário aqui Ele foi muito, muito amigo do Lasker Aqui na posição E teve um pouquinho de dificuldade Por exemplo Vamos passar aqui alguns lances Para chegar no momento crítico E você vai perceber que Aqui ele já tem Um cavalo em E7 Que foi o que a gente acabou de ver aqui Agora Ele falta eliminar esse peão E passar uma torre por aqui Então por exemplo Depois de Rei H8 Ele já tem o plano De ameaçar esse mate E jogou Dama H5 Claro Aqui poderia jogar H6 Fazer algum lance diferente Tentar fugir dessa situação Mas O jogador de preta Jogou D6 E aqui Como que as brancas Podem jogar E Arrematar essa posição Aí E aí E aqui E aqui E aí Ela era E aí Então E aí Deixa aqui E aí E aí É, esse livro, João, é difícil de achar pra comprar, porque ele é um livro que não, acho que não foi feito mais edições dele. Então, vai ter mais em Sebo. Inclusive, tem um site que um aluno meu indicou uma vez, que chama Sebo do Messias. O cara tem tudo que é livro de xadrez lá, em todos os idiomas possíveis, e vende online. É bem legal. Aí, se é difícil encontrar esse livro novo, tá? Então, aqui, realmente é dama H7, seguido de torre H5. É meio que quase que natural, né, esse lance. Uma recomendação. Se você for no Lichess, ali por temas de quebra-cabeça, você vai encontrar lá, Mate Anastasia, no nome deles lá. Se você entrar nele e começar a fazer exercício, é pegar o mesmo tema várias vezes, né? Você vai cansar de refazer esse tema. Vou pegar um outro exemplo pra vocês. Essa aqui é uma partida do Shigorin. E... Deixa eu apagar aqui pra não dar spoiler pra vocês. Deixa ele dar uns spoilers aqui. E nessa partida aqui do Shigorin, o que que acontece? Ele tava jogando uma simultânea. E... Qual que é a situação? As brancas aqui, estão com dois peões a menos na posição. E... Provavelmente, vai acabar perdendo. Logo, logo vai trocar o Bispo no Cavalo. Vai ficar uma posição bem interessante. Seguindo aí a partida, ele mandou a torre por A7. E se você olhar a posição, nós temos uma torre sem defesa e tem um rei exposto. Juntando aí o... As duas situações, as pretas jogaram o dama B6. Mas pra falar, pô, André, pode jogar a dama F2, né? Defende o Sheck e defende a torre, né? Mas aí... O Shigorin, que gosta de um golpe de vista na posição, jogou rei G2. E as pretas, por sua vez, capturaram em A7. E aí, galera? Como que jogam as brancas nessa posição aí? O que as brancas podem fazer nessa posição aí? Quando a sequência é completa aí... Exatamente, galera. Viu como ficou fácil? Por quê? Cavalo E7. O rei vai ter que pagar 8. Aí você já viu um cavalo E7. E viu uma torre entrando na coluna H? Dama por H7. Rei captura. Torre H7. Torre H1, desculpa. E... Mate. Então... Desse jeito que funciona, tá? Ô, Victor, vê seu comentário. Fica tranquilo no superchat aí. Esquenta não. Então o que acontece? Aí... Você poderia pensar... Vou jogar torre H1 primeiro, né? Pra ameaçar mate em H7. Toda vez que você tiver essas ideias assim... Ah, vou ameaçar mate na posição. Por que você não tenta inverter a ordem de lances, tá? Muitas vezes você inverte a ordem de lança e você vai chegar... Numa resposta... Mais concreta, tá? Uma resposta... Que pode ser que seja de maneira forçada. Já que você tem duas peças aí coincidindo em H7. Temos que a gente estudou aqui também. Eu acho bem interessante isso aí... De acontecer nas posições. Então, pega um outro exemplo do Anastácio. Tchau. 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 Tchau.